Hello everyone! O dia das mães está chegando, não é mesmo? E hoje eu vou cantar pra vocês uma música em homenagem a esse dia tão especial. Are you ready? So sing with me! E aí, gostaram? Agora é sua vez de cantar comigo. Let's go! Se você gostou da nossa música, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, de nos seguir no Instagram e de compartilhar com seus amigos também, ok? Kisses and bye bye!